Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse EscoFest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Cadê o meu som? Cadê o meu som? Coloca o som aqui. Beleza! RBG! Na verdade é RBG, tá gente? Não é RGB. Os caras tão trolando. Os caras tão trolando ainda por cima. Os caras tão trolando ainda por cima. Um a um, rapaziada, godsend, com Dumal. Eu vou gravar essa partida, eu vou gravar. Eu tenho certeza que a gente vai trazer sorte pro Brasil, tá? Eu vou até gravar, eu vou até gravar, eu vou até gravar. Eu acredito, Lato, Dumal, Felpera, Taco e Bartim contra a RBG. Grape, Chop, Vis, Wolf e Hext. Simbora? Vambora? E tivemos aqui até Beats, senhor Edufer. Oi, Jokerzão, seu lindinho. Adorei o cosplay de Fifty Cent com Eminem. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Conhecido como... Esse aqui é a Arueira, né? Arueira, é a Arueira, rapaz. Que é a massa corporal que impõe presença, né? Por isso, Feliz Tempo, por isso. Um a um, vamos pro jogo. Como é que foi aqui o rolê? Eu não sei, alguém ganhou... Bom, me parece que nós ganhamos o pistol. Não, nós perdemos o pistol, ganhamos o pós-pistol. Foi isso, foi isso, foi isso. Perdemos o pistol e o Bartim vem com a sua caindo, Lato, preocupado, rasgado, lido como um livro. Ah, é nossa. Entra na Acocô, plantando a C4. Eu acho que os caras vão guardar. Os caras vão guardar. Guardaram, guardaram aqui, ó. Quem tem, né? Quem tem, quem tem medo, né? Aperta a Tab. Me obriga, me obriga. O que se eu não quiser? Não, mano, você acha que eu vou falar? Você vê, né, gente? Quando a pessoa vem trocar... Olha como são as coisas, né, cara? Tudo por uma conversa. Quando a gente tem conversa, a gente tem diálogo, né? Todas as coisas se resolvem. Ah, na vida é assim, cara. Quando tem diálogo e conversa... Problemas, mano, tá ligado? Todo mundo tem que ganhar um pouco, não é verdade? Porra, tem... Tem... Tem espaço pra todo mundo. Nesse rolê, mano. É isso que eu falo. Só não pode ser sem caráter, né? Ou sangão, né? Vermes e leões no mesmo ecossistema. Sempre, né? Mas não tem problema. Ué. Puxi. Puxi. 4x1. Por enquanto, a Godicente muito bem na par. Tirou. Péu Pera dominando. A Godicente obliterando. Isso, verdade. Leão sem juba faz miau. Bartim. Prova que enterra de saci. Mec10 é voadora. 5x1. O Vis possui uma WP. Se nós tirarmos essa WP de ele. Ah, mano. O Ziki é o Wolf, mano. Ah, gente. Desculpa. Gente, o Ziki... Ah, mano. Aí eu me queimei, mano. Aí eu me queimei, mano. Me queimei. Nossa, mano. Eu me queimei, mano. Pô, velho. Jokerzinho, o que aconteceu com você? Jokerzinho? Jokerzinho? Ah, dormi. 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 Ah, desculpa. Desculpa. Dormi. Dormi no ponto. Ah. Me precipitei. Me precipitei. Desculpa. Me precipitei. Pô, eu tava aqui engatilhado, mano. 0, 0, 0, 7. E do mal. Não joga, né? Ele ensina. Em direção da B. Temos aí um retake, rest, faz o Motov. Queimando o taquinho. Incinerado. Churrasqueira. 3 contra 2. Dudu com pouca vida. Do mal. Lato. Enlatados. Vem a Mangue. Vis. Cego do zonco. Pegou. 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 2x1. Welcome to the Clutch. Do mal e lato. Clicou na C4. Marromeno capturado. Joga e jogue, hein, rapaziada. Troca o View Model. Olha, Pirate. Senhor Pirate. Agora que eu trocar. Vou falar o quê? Tá? Taco, taco. 8x1. Gente, assim. Esse mapa de quem? Qual a escolha é? Nossa? Ou é deles? É dos homens? É dos homens? É dos homens? Inferno. É uma escolha da RBG, gente. Eita porra. Dust 2 é nossa. E se precisarmos? Se precisarmos, Nucky. Se precisarmos, Nucky. Não, eu tô falando aqui se precisar é Nucky. Ué. Eu não tô falando. Eu não tô zicando. Esse mapa é full god scene? Você acha, Ronk? Eu não tô percebendo muito, não. Não tô percebendo, não. Não tô percebendo, não. 4 contra 4 o Taquim vem avançando. Nossa, mas o Wolf tá mais perdido. Que daltônico brincando com o mágico. Puro falar em daltônico, salve o verdadeiro. Só quando a gente quer ser sem vergonha. Tá bom? Tá bom? Tem que resumir. Pelpeira? Que isso? Cego dos olhos. No estilo Jatobá. Mr. Magu. Dudu, espotado. Cobrado. Caldo de cana, gelado. Taquim. É assim que faz. É assim que faz. Poucas ideias. Poucas. É assim que faz. Tame. Chegou e tame. Tame. Ah, tudo sob controle, gente. Foi só pra dar adrenalina. Quando olhei pra tela, só vi os tiros de traçante. Chop e Wolf. Adentrando, capotando e merendando. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Aconteceu nada. Tudo sob controle. Ô, ô, ô. Ô, Chalder. 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 Não aconteceu nada, Sr. Chalder. Não aconteceu nada. Foi só um negocinho ali. Escapou, escapou. Não, que o mouse não tá... Três de a nove, Lato. Marcando. Aperta a tab. Aperta o tab. Aperta o tab. Molotov. Grape. Hezinha tabelada. Bartim corre. Não é parede. Lato. Muito bem no seu abate. Vis. Joga o Molotov. Lado no cemitério. Temos o Bartim no área 2. Jogando com o Pelpes. Eliminado. Ih, rapaz. Venderam. Vou ler o chat. Venderam. Que vendeu, cara? Que vendeu o quê, cara? Que venderam, mano? Venderam. Três de a nove. Do mal. Molotov. Capturou. Ah, mas é muito azar, mano. Temos mais... Os caras têm mais sorte que juízo também. Do mal. Avança. Toma. Sabe da areia. Sabe da areia. 2x1, rapaz. Não sabe. Ele sabe. Não sabe? Sabe ou não sabe? 2x1. Welcome to the clutch. Clicou aí do mal. Lato. Molotov caindo. 4 contra... 4 contra 2. 4 contra 3. Grape. Na devolução. 3x3 vis. Wolf e Grape. Do mal. Ele vai. Ele vai. Ele quer. Ele quer. Ele vem. Ele foi. Toma. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. 2 contra 1 vis. Alpe. Contra tudo e contra todos. Taquinho e Bartim. Pelas barbas do profeta. Falta conectar o Sambarilove. Taquinho. Dali não sai. Dali não sai, Marreco. Dali não sai, Marreco. Vai pra onde, Marreco? Vai pra onde, porra? Surpresa pra vocês, tá? Vocês não estão... Fica tranquilo, tá? Taquinho! Entra na B, Cocô. Dust 2. Lapa de favela. Felpera. Treida. Duas kills no Felp. Wolf. Mamado. Easy. Ah, não. Ah, lá. O senhor Acácio. Manda um salve pra mim. E pra megera, Rosângela. Seu Larata. Tamo junto, um abraço. Olá. 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 Aqui, ó. Cadê? Puta, deixa acabar a ronde que eu vou aumentar. Porque o nosso querido Acácio está tomando uma... Buduviese. Ah, Buduviese. Com a megera, gente. Vocês têm inveja, né? Do cara. Vocês têm inveja. Vamos, Taquinho? Receba a Matapombo na mão do Taco. Bastuça. Mas o que é isso? É um Taquinho treidado. Uma bala do peito pra causar a pneumonia. Ressuscita a Nilba. Na mão do Hash Grape. Avança, cego dos olhos. Treidou uma kill. Plantamos a C4. O Felps eliminado. Lato prepara o seu smoke também pra atrapalhar o máximo. Double. AWPs nas mãos da RBG. Bartim de Galil. Viu? Empalado. Empalado. Coquinho, Coquinho. Cuidado, gente. Vocês sabem que a Desert Eagle às vezes conecta. Felpeira. Nossa, o Felps matou. O Felps atirou mais no Dumas. O Felps quase matou o Dumas. Ah, entrou na frente, né, velho? Ah, entrou na frente. Foda-se, né, mano? Não mandei. Entrou na frente, tufe. Ah, exclamação, tufe no chat, mano. Ah, foda-se. Entrou na frente. Rebocado. Felpeira. Rect. Finalizado. Opa. Vai guardar o que, Marreco? Vai guardar o que? Vai guardar o que? Vai mandar alguém a puta aqui. Vai mandar alguém a merda disso aqui. Eu vou ser cancelado. Mano, eu já tô reclamando igual o velho já. Cadê? Viu? 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 Eu sabia. Lato. Dois contra dois. Vem a bang. Rect na porta. Toma. Receba. Rose voar, Taquinho. E. Lato. Contra o Vis. Foi pra cima. Taquinho. Cravou. Foi pra lá. Foi pra cá. O Vis. O Panamá já acabou. Sabe por quê? Porque tem uma final hoje da T1 também, na E7. Os caras estão tudo junto. Da porra. Rapaziada, nem tenho convite pra vocês aí, tá? Caso vocês queiram tornar-se seguidores e amigos do canal, vem com a gente, tá, mano? Aqui nós temos... Que isso, Bartim? Depois eu falo. Bartim. Indomável. Feroz. Insubstituível. Voraz. Vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou... Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu tô presente. Joker, presente. Chop. E o Wolf com 3 de vida. 3. X2. Lato. Avança. Foi pra cima. Foi. Tô acostumado, tá? Tô acostumado, tá? Nem dói mais. Nem dói mais. Nem dói mais, tá? Nem dói mais, tá? 14 e a 3. Vou até falar baixo. Ataco! Nossa! Que bala do Grip, mano. 4x3, gente. Do mal. Scout. Uh! Tomamos uma tag. Tomamos uma tag. Do mal. Lato de AK-47. Escorregador e sobe 3. Marcação do Lato em duas posições. Vai precisar ter um bom movimentamento. Do mal. Marcando do altar. Não do altar, não. Ele desceu pro... Achei ele tava no altar, velho. Tô mais perdido do que que ele não tá recuindo. Baratinho! Letal. Silencioso. Preciso perguntar? Tô perdido. OT? OT? Beleza. A voz do povo é a voz de Deus. Quem sou eu pra falar que não é? Quem sou eu? Eu? Um mero plebe. Um coitado. Quem sou eu? Quem sou eu? 3x3, gente. O Wolf ainda vai recuperar uma M4. Scout. E uma M4. Também uma AK-47. Wolf. Prepara sua molotov. Vem o Nudo Mal. Acho que foi espontado do Mal. Vem um exec meio vis. Foi pegado. 3x3. Exec B, gente. Cara, o Felps contra 3 ali, mano. Será que ele consegue sobreviver ao máximo? Nossa, que chicotada, irmão. Bung!